Gente, vem pra cá porque agora nós já estamos aqui no nosso estúdio com os pré-candidatos do Mr. Maranhão. A gente ainda pouco recebeu as meninas, né, que estarão já em breve no concurso do Miss Maranhão, que já acontece agora em maio, mas aqui a gente tá ainda no momento mais antecessor do concurso de fato. Johnny Ferreira é o nosso convidado. Tudo bom, Johnny? Johnny que já veio aqui várias vezes, é organizador e coordenador desse concurso. Bom, Johnny, vamos lá. Os meninos ainda estão num processo de inscrição, não é isso? Como é que funciona? Quais são as características que o rapaz precisa ter pra participar? Na verdade, as características que a gente já pede é a coordenação nacional, né? Tem que ter mais de 1,75m, tem que ser brasileiro e ter uma boa saúde. Na verdade, tem um perfil de Mr., porque não pode ser nem muito forte e também nem muito magro. Então, é isso que o concurso tenta... Por isso que começamos cedo, né? Porque eles têm uma preparação de desfile, eles vão ter preparação esse ano do nutricionista, desenvolvimento, etiqueta, né? Então, por isso que nós começamos bem cedo, pra que no dia da seleção eles estejam de fato bem preparados. Porque logo após o concurso, que é em setembro, já vai logo pro Mister Brasil, né? E ano passado, graças a Deus, o nosso Mister Maranhão ficou em quinto lugar, né? Tá viajando. Que bom, né? Ficou bem posicionado. O Mister São Luís ficou em segundo lugar, né? No Mister Brasil Continente. O Mister Lençóis Maranhense ficou em quarto. E graças a Deus tivemos um resultado muito bom do Certame Nacional da Beleza Masculina Brasileira, né? Então, com isso, o concurso agora só tem a melhorar cada vez mais. Então, o concurso tem essa preocupação de dar essa preparação pra que todos, de fato, estejam preparados no dia da seleção. Olha, até porque eu acredito que para os homens é um pouco mais difícil, né? Pra mulherada, naturalmente, eu acho que o apoio da família é mais fácil. Enfim, a aceitação é muito mais fácil pro lado das meninas. Acredito que pros meninos tem uma certa resistência, não tem? Tem sim, tem tanta essa resistência também como a falta de patrocínio. Que é um grande entrave, tanto pra alguns candidatos, como pra... Até a realização mesmo, né? Até a realização. Do próprio concurso. Então, como ano passado, o Stefano ficou em quinto lugar, o Klaubert em segundo, o Klaubert vai até viajar pra Ásia, né? Na questão dele ter ficado em segundo lugar, ele é modelo agora. Então, a gente tá querendo mesmo deixar, de fato, a marca do Maranhão e tentando também trazer o concurso nacional pra cá, pra que seja realizado em São Luís do Maranhão. Porque é um concurso muito grande, o Mister Brasil Turismo, assim como o Mister Brasil Continente e outros no qual eu sou franqueado, tá entendendo? Olha só, aqui a gente tem alguns dos meninos, né, que são pré-candidatos. O que que ainda vai ser avaliado pra que, de fato, eles sejam candidatos, ou estejam efetivamente participando do concurso? É, na verdade, só vão passar 20 ou 22 candidatos, porque tem os Mister do interior que vão chegar, né? É, tipo, Tutóia, Pindaré Mirim, Pinheiro, São José de Ribamar, que o concurso é agora em julho, e já vão engajar nos selecionados, né? Eles estão na fase, como eu tô dizendo, da preparação. Eles vão ser preparados. Então, tem a questão de uma boa dieta, da alimentação, da questão da postura, porque o Mister, na verdade, ele tem que ter atitude. Não basta só ele ter um corpo bonito. Claro. Sempre eu falei com ele. Então, eu tenho esse cuidado, e com minha equipe, de passar a melhor, vamos dizer, profissionalizar mesmo eles, porque é duro um concurso nacional. Não, é fácil, né, gente? Hoje, os concursos nacionais, tá muito interessante. São quatro dias de eventos, e cada dia, Carol, eles tiram um concurso. Mister Cultural, Mister Melhor Corpo, Mister... Então, cada dia é um concurso. Segmentam mais, né? Então, eles têm essa preocupação de saber merdar a sua cidade, saber o que fala, o que é cultura, e tá muito interessante. Então, isso tudo eles estão aprendendo. História do Maranhão, Passarela, até mesmo onde botar o perfume, se é de trás da orelha, pra não botar em cima da camisa. Olha, vou já fazer o teste aí, do da fungada. E, na verdade, eles são pré-candidatos, ano passado tivemos 40 e pouco, infelizmente, só vai passar 20, desses aqui, só vai passar 20 pra grande final. Pois então, deixa eu chegar lá, gente, nosso tempo já tá aqui um pouco apertado, vem cá, Johnny, deixa eu saber aqui de vocês. Eu fiz essa pergunta ainda há pouco pras meninas, e repasso agora pra vocês, rapazes. Quem aqui tá participando pela primeira vez de um concurso de beleza? A maioria, né? E tem alguma preparação especial pra esse momento? Quem conta? Trabalho na academia, dieta, musculação boa, regrada, boa forma, boa postura, e conhecimento sobre o conteúdo do Maranhão. Ó, legal, fala bem, né? Já articulado. Vem cá, alguém teve resistência da família ou dos amigos por vocês estarem participando? Ou todos aceitaram numa boa? Tranquilaço? Né, porque às vezes rola dos amigos que tá tirando onda, ah, tu vai participar de, ó lá, tô dizendo, batata. Me conta. Eu ainda agora, acabei de publicar, entende? E meus amigos no WhatsApp acabaram zoando, entende? Um pouquinho, mas é normal, entende? O bom é que agora eles vão zoar mais, porque aí, olha, eu já vim aqui, falei contigo, não tô nem te assistindo. Isso, é melhor que eu fico logo aparecido na televisão. Tá vendo, gente? Olha, o rapaz tá aqui se destacando, sai fora. Meninos, olha, a gente já tá com o tempo mesmo bem apertado, eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença de cada um, desejar boa sorte, já que esse momento ainda que antecede o concurso, de fato, vocês ainda serão avaliados para que, de fato, sejam representantes aí do Mister. Então, eu desejo boa sorte nessa reta final para cada um de vocês, tá bom? Johnny, querido, mais uma vez, obrigada por estar aqui junto com a gente. Um beijo grande, tá? Eu agradeço todo o apoio que a casa tem nos dado, já há um bom tempo. E fazer o convite, que ainda tá aberto as inscrições para o Mister, né? Legal, como é que faz? Como acha? É manter em contato comigo, é 8725 5051. Perfeito. E outra coisa, e esse ano também dá um deles, vai ter o Mister Maranhão Black, que vai ter um concurso que vai escolher o negro mais bonito do Brasil, e o Maranhão vai estar, se Deus quiser, com três candidatos negros também nesse concurso. Olha que coisa boa, gente. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, você que de repente está em casa, não conseguiu pegar a tempo o telefone do Johnny, a gente vai colocar na nossa fanpage, tá? Para você obter mais informações. Muito obrigada, gente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, é rapidasso, chega aí, já já está de volta.